Saudações Netwebáticas! Boas pessoal, eu sou o Netweb, bem-vindos então ao Netweb System RealBunchX. Estamos aqui em mais um episódio de Horizon Zero Dawn, exclusivo da PlayStation 4. Estamos aqui também na parte da fronteira do Skarja. Vamos agora avançar para um terreno óstal. Já vejo aqui algumas máquinas que eu não conheço, máquinas voadoras, com certeza são complicadas e há muitas, há muitas. Vejo pelo menos aqui três. Vamos então avançar neste terreno que é desconhecido para nós, para a Aloy. Vamos ver como é que nos damos aqui neste terreno. Além, já vi que também há algumas máquinas tipo de eliminos, é o que é aquilo. Temos o efeito das nuvens a passar por cima. Vamos então avançar, 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 avançar. Eles além daquela espécie de corcurios também. É que às vezes ela está a tentar atacar. E vamos já ao encontro de outra, portanto, está-se a tornar complicado este terreno aqui. É uma espécie de deserto. de outra. Há muitas máquinas hosteis aqui. Temos de chegar além da fronteira. Pelo visto tem um ataque qualquer assim mais... ...mais... mais forte vamos chegar aqui à fronteira dos cards estamos na direcção no caminho para meridiana a cidade supostamente deve ser a maior cidade onde vamos procurar Olin ok são aliados, ok não dá para fazer aqui mais nada vamos então avançar, meridiana fica a 1100 passos basicamente já temos ali uma missão de secundária que fica para posteriormente fazermos oi temos ali o T-Rex, o Sunderjaw é o inimigo se calhar mais poderoso deste jogo acho que ainda não tenho os materiais necessários para combater vamos tentar avançar sem que ele nos veja trupejante, ali está, trupejante também uma entrada de meridiana, estamos a um trupejante temos uma entrada de meridiana, estamos a um trupejante Este lugar aqui já é mais ou menos paradisívo. Olha aí os cornos do... do meu cabeça longa. Temos aqui um acampamento e vamos então... fazer uma gravação rápida. Vamos montar o nosso cabeça longa à mesma. A ver que este lugar é muito bem guardado. Estamos mesmo mesmo a chegar. A cabeça longa fica por aqui. Vamos então a pé. Vamos acender mais isto de acampamento. Se aqui haver a mercadoria a apodrecer... Pensei que Meridiana estivesse aberta aos caixa. Vamos lá circular. O que aconteceu à Ersa? Não tem nada a ver connosco. O que é que se está a passar aqui? O óleo está lá dentro, Algures. Assim como o Erend, o outro forasteiro com quem falei na noite antes da prova. O Erend disse-me que me apresentaria à irmã se visitasse Meridiana. E sequer Capitão da Vanguarda. Eu sou capaz de tudo. Eu então te posso ajudar. Aqui uma caixinha. Nós temos a entrar. Isso não se faz. Não é o que eu imaginava. Não é o que eu imaginava. Aqui uma caixinha. Estamos mesmo em entrar então. Em Meridiana. Meridiana Duvido que Eren, o novo capitão da vanguarda, um homem em luto, vá perder o seu tempo com uma forasteira encardida Aloy, estás viva! Pensei que tinhas morrido, deixei passar, abram alas E esta temeridiana só para me ver? Estiveste a beber? Ah, nem por isso, um pouco Estás viva! Isto é motivo para celebrar, eu pago as bebidas Temos de falar, a sós, e tu vê se te consegues recompor Por aqui Então aprova Claro que aprovo A partir de agora, ela poderá entrar e sair da cidade quando quiser Como queira, senhor Pronto, sozinhos como pediste O que é que querias contar-me? Já sei o que aconteceu à Ersa Lamento Pensei que ela era especial Este é o gajo que estava a tentar... Não, especial para todos Alguma coisa com a Alain Ela nunca tinha dúvidas, mandava em todos Mantinha-me na linha Agora tenho de ser eu a substituí-la Mas olha bem para mim Não sei por onde começar Também Perdi alguém Na prova O homem que me criou Ele chamava-se Rost Isso é terrível Por que é que sempre que há algo terrível acontece As outras pessoas contam-nos a pior coisa que lhes aconteceu Como se isso pudesse ajudar Pois Pois Por que será? Bom Afinal, querias dizer mais alguma coisa ou não? Já sei o que aconteceu à Ersa Lamento Eu sei que ela era especial Agora tenho de ser o gajo Aconteceu muita coisa desde que falámos A prova foi Atacada por um grupo de assassinos Só poucos sobreviveram Nós estávamos na aldeia quando ouvimos as explosões Lá na montanha Alguns valentes regressaram Disseram que a maioria dos participantes morreram Nunca ouvi tanto sofrimento e luto Como ouvi nos gritos do teu povo Como conseguiste sobreviver? Como sobrevivi é menos importante do que como fui marcada Marcada? Como assim? Como assim? É Os assassinos vieram atrás de mim Por causa do Alin O que estás a tentar dizer? Isso não faz sentido Tenho de encontrar o Alin Tenho de saber o que ele sabe Mas Ele é dos nossos Não É um traidor Não sei quem os assassinos são Nem o querem Mas sei que o Alin está a trabalhar com eles Mas Eu Isto Não preciso que tu compreendas, Arand Só preciso que me leves até ele Ele não está cá Foi à caça de sucata e relíquias há alguns dias Não sei onde está Há alguns lugares que ele frequente Lugares a que regresse? Uma casa Aqui em Meridiana Ok, então leva-me lá Tenho de investigar Está bem Desde que eu possa observar a investigação Tenho de ver a casa do Alin Agora Ok, ok Vamos Chegamos então à cidade do Sol Meridiana Vamos seguir o Arand Até à casa do Alin Estou aqui a falar ao mesmo tempo? Não dá nem para pensar E está cheio de cenas Só devo Então vou começar a lançar a boca Então vou começar a lançar a boca Sangue por sangue Por sangue Vinguemos Antes que levem uma carga de porrada O que é que ele quis dizer sobre a morte da Ursa? Agora um Elf O que é que terá acontecido à irmã de Arand? À Erza Isto tem tudo nomes assim Híbridos Entre um grego e um latim Ok, como é que vamos entrar? O que temos à porta? Ok, vou já analisar Tudo isto Só para um homem Ajuda bastante ter cunhas na corte do Rei Sol Depois não há nada Já vi o Alçapão lá em baixo Há aqui mais qualquer coisa Retrato de Família Vamos lá ver o Alçapão lá em baixo Vamos ver o que há por baixo Ei, de onde é que isto veio? A questão é Como é que vamos abri-lo? Sem uma chave não dá Isso é uma caixa forte, Osram Não dá para abrir de outra forma Isso é o que vamos ver Acho que não consegues passar pelo Alçapão Achas que sim? Tens a certeza de que estás bem? Estou bem sóbrio, sim Não preciso de ouvir outro sermão Não estou a falar disso Estou a falar do que se passou lá fora Com a multidão Não quero falar sobre isso Estamos aqui por causa do que disseste sobre o Owlin Faz o que tens a fazer O Owlin alguma vez te convidou? Não Nunca passei da entrada Nem quando o ajudei numa noitada Deitamos abaixo um rio de bebida Eu aguento bem Normalmente Ah, bom Disseste que o Owlin tem ligações à corte real Ele conhece o rei só pessoalmente? Não Às vezes ele servia à corte como batedor E vendia tralhas antigas aos nobres Mas nunca falou pessoalmente com o rei Ok Se tiveres razão E o Owlin estiver a esconder algo O rei só lavado não sabe de nada Aposto a minha vida nisso Eu vou explorar Foi o que viemos fazer? Figa Pode desistir, miúda Parece um retrato da família do Owlin Parece um retrato da família do Owlin Que eu não tenho aqui mais nada Bem, não havia nada aqui, certo? Oh, mercador finalmente Vamos lá tentar aqui vender algumas coisas Antes disso Antes disso Vamos Fazer uns upgrades Então, o que é que nós vamos vender? Temos aqui o arco de chacina dos Banuk E temos aqui o arco poderoso dos cards Um, já que eu vejo Um, já que eu acho que é uma coisa que faz Um, já que eu vejo 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 Oito nora... Pariam... Peraí... Deixa eu brincar... Fleta ao lado, não ia perder a falta de ajuda... Aplante ao lado, poderá acompanhar com o dolo... E não falar de ajuda... Fleta ao lado... Enquanto a gente, a gente vai pegar a falta de ajuda... ... e é mais fácil... ... e um ataque para ir atrás... ... e um ataque para o dolo... Fleta ao lado... Ah, eu posso vender o meu arco, o meu arco normal, ou se calhar não, vou ser comprar outro, objetos especiais. Vamos lá vender aqui qualquer coisa. Isto é raro. E é bobina de fogo. Está vendo congelamento. Está vendo a corrupção. Isto é o quê? Existência. Isto é o raro. Este, ok. Fogo. E aqui. Aqui é o raio. Isto é a corrupção. Ok. Armadilhas e poções. Poção de cura completa. Ok. E agora roupas. Eu podia vender esta. Pois podia. Isto não dá nada. Mas vale ficar com ela. E recursos. Eu podia vender. Há aqui muita coisa que só dá para eles. Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Acho que não consegues passar pelo alçapão. Muito bem, vamos lá. Vou ter que fabricar aqui. Vamos lá. 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 Amém. Achas que eu quero isto assim? Concentramento e resistência e fraqueza. Amém. Ok. Supostamente. Iamos conseguir fazer aquelas. Aquelas armas de mais coisas certo? Vem. Vem. Este sítio. Cheira a algo que nunca cheirei antes. É algum tipo de especiaria? Recursos e máquinas. Deixe de adquirir estes produtos. Vem dar uma olhadela. Queres contar alguma coisa hoje? Ah, espera. Conjunto flechas de ponta dura. Conjunto flechas de ponta dura. Ok. Vamos comprar uma só de... Para ver qual que é o aspecto disto. Portanto. Supostamente. Tudo. Está aqui. Não é o aspecto disto. Parar de uma só. É o aspecto disto. Itaparece. A parte de uma só. Estar é o aspecto disto. É o aspecto disto. Puxa. Bem-vindo, é isso aí. A razão que a gente leve. Lento falcante, precisamos de Lento falcante. E recursos. Armadilhas. Munições, também temos tudo. Objetos especiais. Mapa, figuras do Banuque. Ok. Já completamos tudo. Vamos aqui as armas. Arco de guerra. Armadilha de todas sombras, muito raro. Armadilha de todas sombras. Eu podia trocar por este, mas não vamos fazê-lo já. Então, supostamente agora conseguimos... Vamos só tirar daqui o... Que agora deve ser possível. Digo eu. Já tenho, se calhar, as... Encontro uma forma de abrir. Ok. O que é que nós temos aqui? Não. Acho que não consegues passar. É a altura de chegar ao fundo da questão. Eu ainda não percebi como é que muda aqui as armas. Deixa o que fazer aqui... Não tem aqui nenhuma opção. Nossa Senhora não trabalha muito com as armas. Mas tudo é que precisa de esses armas. Ela faz uma opção que faz um bocado. Não faz um bocado por aí. Não é maior. Dizendo que é isso, ela tem um bocado. Não vem. Isso é um bocado. Apesar de precisão, causo dano, lateral, ok, temos tudo aqui, não é? Temos que perceber como é que isto funciona. Modificar roupas, modificar armadilhas, apressões, capacidade de carga, munições. Apesar de precisão, não é? 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 Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Há muito metal aqui, pode ser mesmo preciso. Parece grande e pesado, vamos dar-lhe uma ajuda. Não te tinha dito para não partires nada? Ops. Temos que ir lá abaixo. Isto arranha. Ah, qualquer teu gaste tinha um alçapão. Se servires, eles vim para ele. Se desobedeceres, rasgues as gargantas e deixes-os apodrecer ao sol. Para os filhos de Wall-in. Eles raptaram a família dele. Eles? Quem são eles? Os assassinos. Disseram-lhe que obedecesse ou matavam a família. Ah... O gaste não está agindo de má fé. Está só a proteger a família. Um mapa. As marcas indicam lugares que ele visitou. Isto. Parece que Wall-in tem um diário. Wall-in? Eu sabia que ele lia contratos, mas não sabia que era um poeta. Não restam dúvidas. Ele sabia que eu estava marcada. É. Acendi, não é fogo possível. Alguns dias, pronto. Ele tem aqui a contar a história do Wall-in. Aqui tens a prova. Lê a última página. Escreveu sobre encontrar-se comigo e a ordem para me matar. Ui. Ele dizia que era meu amigo. O traidorzinho de merda. Como é que sabes ler estas marcas? E tudo o que vês, como é que fazes isso? O foco revela o que não se pode ver. E o foco de Wall-in? Será igual? O dispositivo é o mesmo, mas... Tanto Wall-in e os assassinos conseguem usar os seus focos a grandes distâncias. E também usam os focos uns dos outros para ver como se vissem pelos olhos uns dos outros. Foi assim que os assassinos te viram? Sim. Sim. Pelo que consigo entender. Agora já sei onde encontrar o Wall-in. Tenho de me fazer ao caminho. Vais fazê-lo sozinha? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espera. Se esse dispositivo permite ver tudo... Sai da frente, Errant. Preciso da tua ajuda, Eloy. Tenho de saber quem matou a Ersa. Foram os Garcha das Sombras, isso já sei. Mas quem foram os soldados? Lamento pela tua irmã, mas essa guerra é tua, não minha. Não fingas que isto não é pessoal. Tu estás à procura dos assassinos que quase te mataram, que massacraram o teu povo. Mas porque é que tu podes ter justiça e eu não? Ouve. Eu vou até à passagem Rubra. Onde encontramos o corpo da Ersa. E espero lá por ti. Só preciso do foco por instantes. Não me obrigues a implorar. Disseste passagem Rubra? Vou ver o que posso fazer. Ok. Vamos a uma nova missão principal. E agora ficamos aqui à porta do Wallin. Que é onde terminamos então este episódio que já vai ao longo de Horizon Zero Dawn. O que é que nós estivemos a fazer? Passámos para lá da fronteira, encontramos novos inimigos. Tivemos algumas dificuldades com aqueles pássaros voadores. Temos quatro variantes novos de máquinas. E são muito complicadas. Entretanto Wallin estava a proteger a família quando o fez de traidor. E agora vamos tentar descobrir então montes de coisas em relação a ele. Vamos tentar falar com ele. É isso que a Aloy quer. E basicamente temos aqui agora algum enredo bastante desenvolvido. E o Eret também quer vingar a irmã que morreu. Quer saber. E agora perguntou-nos sobre o foco. Não é? O foco é o que permite ver tudo. Embora o foco da Aloy seja um bocadinho simples, digamos. Também fomos aos mercadores. Limpámos a nossa mochila. Algumas coisas que não valiam a pena. Fizemos melhorias. Comprámos armas. Ainda não percebi como é que se troca as armas. Porque tenho munições de todas. Mas vamos ver, ok? Não se esqueçam de dar então o like no vídeo para ajudar na partilha. Não se esqueçam também de subscrever o canal para mais conteúdo. E para serem avisados quando o conteúdo é adicionado à lista de vídeos do canal. Tanto do canal do NetWeb System como também do BenchX. E comentem então o vosso feedback também nos comentários. É isso. Para melhorar tanto o conteúdo como a pessoa que elabora esse conteúdo. Neste caso sou eu. E basicamente é isto. E vamos então com o Horizon Zero Dawn. Um jogo da Playstation. Um exclusivo Playstation 4. Está awesome. NetWeb is off.